Todo mundo quando invoca fala loira do banheiro, mas eu não, eu fiz o ritual direito, eu falei o nome real dela. Catarina. E foi por isso que ela apareceu aqui. Vamos passar o plano. Uma aluna essa semana teve um ataque no banheiro. E fizeram esse abaixo assinado, onde eles pedem que vocês venham aqui para matar a loura do banheiro. Quatro idiotas fazendo filme de terror. Nosso trabalho é sério. Somos caçadores de assombração. E influenciadores digitais. Cada palhaço que me aparece. Eu não vou ser fantasma de novo não. Quem leva fantasma a sério termina igual você. Eu acho de verdade que as crianças estão em perigo. O banheiro vai matar a gente, caralho. Eu vi era, ela existe, é real. Aquilo que tava lá dentro não é desse mundo não. Que merda é essa? Uuuuh! Confesso que brincadeira que eu vou usar essa merda, né? Como essa veia, ela tava possuída. Eu acho que precisa mesmo tirar a barba, cara. Uma garotinha de 13 anos tem barba. Uma garotinha de 13 anos tem rola? Filhos do demônio! É você mesmo, maconheiro? Não que esse negócio fique tosco, não vai atrapalhar minha carreira. Quando é que você vai ir pra lá de andar com esses vagabundo aí? Vai dar tudo certo. Agora a professora Helena tá aqui. Isso aqui não é o carrossel não. Seu merda. Virta do trem, tá? Não adianta me empurrar, hein? Não adianta me empurrar. Não adianta me empurrar.